Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode configurar para tirar fotos em sequência no smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui na opção de câmera e aqui na opção de foto você seleciona essa opção. Ele vai abrir aqui, mostra várias opções, você consegue escolher o tempo de 3 segundos até 10 segundos para começar a tirar fotos. E você vem aqui nessa opção disparo programado. Você pode ativar essa opção, você clica aqui em disparo programado e aqui você pode escolher o intervalo de cada foto, de 1 segundo até 60 segundos. E aqui você também consegue escolher o número de fotos, de 10 até ilimitado. Tem várias opções que você pode escolher. Você seleciona quantas fotos você quiser e aqui o intervalo e depois você aperta para tirar fotos. Ele vai começar a contagem e pode ver que ele está tirando as fotos. Essa é a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode ativar o disparo programado neste modelo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.